Bem amigo do futebol, estamos aqui para mais um vídeo, já deixa aquele like maroto para fortalecer, se inscreve se você ainda não é inscrito, está conhecendo o canal agora, ou se você já conhece o canal, assistiu algumas coisas e mais não se inscreveu ainda, já ajuda nós aí, ativa aí o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal e já vamos fazer essa semifinal contra o poderoso Bayern de Munique, Bayern de Munique do poderoso, melhor do mundo atual, Lewandowski e já vamos para essa partida contra o Bayern, Bayern que é um time maço, um time muito forte, um time realmente muito forte, o Bayern de Munique, e o nosso time também não está tão forte, mas está forte, não está forte igual o Bayern, mas já joga de igual para igual com o Bayern de Munique e qualquer outro time aí, então já vamos fazer essa semifinal, a liga já era, não dá mais para ganhar a liga, não deu para ganhar a liga, a liga é muito difícil, mas o Manchester City quase não perde, quase não perdeu e fez muito gol, apesar que a gente fez mais gol, mas o que pegou é que o Manchester City ele quase não perde e também toma menos gol que a gente, apesar de a gente fazer um pouco mais gol que eles, eles tomam menos gol e aí complicou, o Manchester City foi campeão e a gente ainda e a gente não foi campeão, mas ganhamos a FA Cup e temos aí a chance, ali já quase um gol, mas temos aí a chance de levar o caneco da UEFA Champions League, a liga é questão de tempo, quando você faz uma boa gestão, ganhar a liga que você joga é questão de tempo, dependendo do time que você está jogando, demora mais um pouco para você, demora mais tempo para você, ali um gol, gol, Wanderbeck, depende um pouco do time que você joga, se você joga com um time pequeno, mais limitado, demora mais para você conseguir ganhar aí a liga que você joga, mas se você joga uma liga mais difícil e o seu time, uma liga mais difícil ou uma liga fácil, se o seu time já é um dos melhores da liga, você vai ganhar com mais rapidez, mais rapidamente você vai ganhar aí a liga, agora se você vai com um time mais limitado, demora mais um pouco, se você vai com um time mais top da liga, você ganha até na primeira temporada, a não ser que você faça muita besteira aí, por exemplo, no espanhol, se você joga com Real Madrid ou Barça, você ganha a liga facilmente, inclusive na primeira temporada, então já está 1 a 0 gol do Wanderbeck, joga demais esse meia, esse time do Manchester é um time bem forte, é um time que está entrosando, o Manchester United foi muito esperto, montou um time bem jovem, tem alguns jogadores mais velhos ali com experiência, mas é um time bem jovem, que quando esses caras aí amadurecerem, vão dar um trabalho danado, talvez até ganhem Champions League na vida real, talvez eles ganhem aí uma Premier League mais pra frente, nas próximas, nessa temporada aí, nas próximas 3, 4 temporadas, esse time do Manchester vai dar muito trabalho, esses caras aí, muitos deles vão entrar no auge ao mesmo tempo, a estratégia do, ali um gol, Douglas Luiz, a estratégia que eles estão usando, é uma estratégia muito boa, estratégia que eles usaram ali na época de Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Wayne Rooney, Giggs, Sarah, aquele time massa lá do Manchester United, que chegou até a final da Champions e ganhou contra o Chelsea, ganhou, mesmo depois da saída do Cristiano Ronaldo, Ronaldo ainda ganhou a Premier League, foi um time que dominou a Inglaterra por um tempo, acredito que eles estão tentando fazer, acredito que eles estão fazendo a mesma coisa, vamos ver se vai dar certo, como deu certo com aquele Manchester United, Wayne Rooney, Ronaldo e etc, ali um gol de Martial, é... foi, 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 foi ele, Martial, 3x0 para nós, Manchester 3, Bayern 0, para a próxima temporada aí, para tentar tomar menos gol, fortalecer a zaga, eu vou tentar trazer o Pamecano, o Pamecano que é um zagueiro surreal, surpreendente, tem um talento muito, tem um talento muito, muito impressionante, é um zagueiro muito top, eu contratei ele lá no soccer menos 2020, contratei ele lá no meu time, e o cara é muito bom, só quando eu contratei ele, ele era 89, já estava com 25 anos, mais ou menos, overall 89, e aí acho que ele jogou um jogo e já subiu para 91 overall, então mesmo, só com um jogo, 95, o cara já aumentou overall em 2, acredito que ele vai chegar em 95 muito rápido, contratei ele já um pouco mais velho, já se contratado ele logo do início, o overall já estava em 98, por aí, o cara realmente da nova geração, jogadores franceses, ele é um, parece ser um dos melhores, zagueiro com certeza, ele se continuar assim, com certeza ele vai ser o melhor, logo logo também, ele deve ser transferido para um outro time maior, da Europa, apesar de ser caro, mas é um cara que realmente vale a pena aí, qualquer time contratar, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Juventus, qualquer time aí, vale muito a pena contratar, o Pamecano então, na próxima temporada, é um reforço que a gente vai buscar, 3x0 aqui no jogo de ida, um jogo relativamente fácil, a gente estava jogando fora de casa, isso é surpreendente, meter 3x0 no Bayern de Munique, o time jogou muito, realmente surpreendeu, Van de Beek foi o melhor da partida, nem eu esperava aí, esse resultado tão bom, no jogo de ida, 3x0, no jogo de volta, é só administrar, meter os gols, e não tomar uma virada histórica, Liverpool, Liverpool meteu 2x0 no Atlético de Madrid, acredito que a final vai dar Manchester e Liverpool, Manchester e Liverpool, o clássico aí da Inglaterra, é claro que a gente vai pular isso aqui, já pulamos, os caras vão aqui, no máximo, todo mundo no máximo, e já vamos fazer, esse jogo aqui, contra o Bayern, não tenho dúvidas, que vai ser um jogo épico, esse jogo de volta, contra o poderoso Bayern de Munique, do Lewandowski, Lewandowski, Miller, Neuer, Kimmich, realmente um time surreal, um time muito forte, o Bayern de Munique, consegue renovar o seu time, pouco a pouco, com muita facilidade, o Bayern de Munique, é um dos melhores times do mundo, em questão de renovação de elenco, conseguem renovar o elenco, sem fazer loucuras financeiras, e conseguem renovar o time naturalmente, os caras vão saindo, esse tempo aí, para trás, saiu aquela geração ali, de Robben Ribevi, mas agora, essa geração de Gnabry, Lewandowski, etc, e tal, chegou aí, arrasando, e ficou, com certeza, eles já estão preparando também, a próxima geração ali, um gol, Rashford, com certeza, eles estão preparando, uma nova geração aí, para depois desses caras aí, Miller, os mais velhos do time saírem, Miller, Lewandowski, Neuer e tal, mas, e aí já vão, já tem vários jovens aí, no time, ali um gol de Lewandowski, o cara faz gol com muita facilidade, com certeza, o Bayern de Munique, vai contratar jogadores aí, para substituir a altura, esses jogadores, quando eles saírem, Miller, Lewandowski, Neuer, esses mais velhos aí, já está, um a um, quatro a um, no agregado, com certeza, o jogo de ida, vai ser o diferencial aí, para a nossa classificação, já vamos ver ali, um gol de falta, provavelmente um gol, uma bola levantada na área, levantou na área, uniforme esquisito, esse do Bayern cinza, ali, gol, Pogba, gol de Pogba, o cara faz gol, o cara faz muito gol, no Soccer Mane, Soccer Mane 2020, e também no 21, Pogba, faz muito gol, o cara é matador ali, Rashford avança, gol, Rashford, 3 a 1, Rashford, matador, 6 a 1, no agregado, realmente um jogo épico, vai ser uma classificação épica, Rashford também, que joga demais, esse cara joga um absurdo, o cara joga muito, joga demais, vai ser aí, já está sendo, e vai ser um dos principais jogadores nossos, no nosso modo carreira aqui, ele Martial também, Martial que joga demais, o Pogba também, Pogba é um jogador excepcional, Wanderberg também é um time muito forte, esse time do Manchester, gol, Miller, questão de ajustes aí, e a gente vai ganhar a próxima Premier League, a próxima temporada da Premier League, vamos ver se a gente vai conseguir ganhar a Premier League, e também, quem sabe, a gente ganhe a Copa da Inglaterra, não só a FA Cup, a FA Cup ela é difícil, porque se você perder, você vaza, se você perder, você sai, não é ir de volta, é só ir, ali mais um gol de Miller, Bairro de Munique está inspirado, ainda bem que no jogo de ida, a gente aplicou uma goleada aí de 3x0, e senão a gente já ia ser eliminado, ia ser eliminado na semifinal, já seríamos eliminado, porque aqui já está 3x3, acredito que o Bayern vai virar uma reação histórica aí do Bayern, mas ainda bem que o jogo de ida nos garantiu, nosso time é forte, acredito que eles não vão tirar essa vantagem de 3 gols, porque 3 gols é muita coisa para você tirar no mata-mata, e o braço acaba o primeiro tempo, já vamos fazer o segundo tempo, vamos ter, já já vamos tirar Rodrigo, vamos tirar ele agora, opa, o Rodrigo não saiu, vamos tirar ele lá, pessoal, estou gravando isso aqui de dia, de tarde, de manhã na verdade, quando a gente grava pela manhã ou pela tarde, o barulho é mais, pode ser que saia aí alguns barulhos, pode ser que saia aí alguns barulhos aí no vídeo, então vamos colocar Greenwood, 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 Greenwood tira Rodrigo, então pode ser que saia alguns barulhos aí, gravar durante o dia, realmente é bastante complicado, quando grava pela noite, madrugada, qualquer horário assim, mais tarde, é melhor, é menos barulho, mas quando grava durante o dia, é difícil, sai algum barulho, sempre sai algum barulho, Greenwood vai entrar agora, passa avião, passa carro de som, vizinho liga o som, cachorro lá, é uma bagaceira, então se avião, eu acho que o barulho não sai, seria demais também, falando isso que eu estou passando o avião aqui, agora, ali o gol de Lewandowski, é, foi, 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 ali, Lewandowski, Lewandowski está com a macaca de novo, uma jogada ali pela esquerda, pareceu até replay do outro gol, então é isso aí, passa carro de som, faz um barulho lascado, durante o dia, se você mora em cidade, obviamente a maioria das pessoas moram em cidades, grandes cidades, então é um barulho lascado, então já vamos colocar aqui, Camavinga e Coutrone, tentar uma reação, mas eu acho que eles não tiram esses dois gols aí, de vantagem que a gente tem, 4x3 para o Bayern, Bayern de Munique, mesmo com menos posse de bola, fez mais gols, e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.